Posso fazer acordo com a empresa para ser demitido? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder nesse vídeo. Olha, isso é mais comum do que se parece. A Justiça do Trabalho praticamente, eu acho que 80% da demanda trabalhista hoje é nesse sentido. O empregado quer ser mandado embora, mas a empresa não quer mandar, porque não tem os 40% de indenização para pagar. Em contrapartido, o empregador também está apertado e quer mandar o empregado embora. Então, normalmente, o que eles fazem? Eles fazem um acordo, entram na Justiça para quê? Para o juiz homologar aquele acordo e, num acordo, ele dispensa o empregador de pagar os 40% para ele. E aí, ele fez uma composição ali e entrou na Justiça só para homologar e viabilizar esse acordo. Uma coisa que eu quero deixar logo aqui, bem claro, de que isso é fraude. Você não pode entrar na Justiça do Trabalho só para viabilizar um acordo trabalhista, uma demissão. Isso é fraude. E o empregador que fez isso pode ter esse acordo anulado, caso o empregado consiga provar que essa ação trabalhista foi simulada apenas para isentá-lo dos 40%. E o empregador vai acabar pagando esses 40% de novo. Então, empregador, preste bem atenção e tenha bastante cautela na hora de fazer acordos trabalhistas ou tentar simular essa demissão. E aí